E aí, aqui o Yerak, mais uma vez com The Witcher 3, seguindo a campanha que tô à procura daquele cara que pega todas por enquanto, né? Uma casa cojeitadinha. Como está você, Bob? Sentiu falta do Zoltan, seu pássaro velho? O que é isso? Ainda nem meteu a nossa água? Pássaro safado. Agora repita. Discoitos crocantes. É uma coruja, né? Acho que sim. É, está de volta. Conhece a Bob? Ela deve começar a falar qualquer dia destes. O papagaio que fala. Exatamente. Zoltan, acredito que um mago teria dificuldades ao tentar transformar uma coruja em um papagaio. Tem certeza que me conhece tão bem assim? Ouça o que eu digo. Ela vai jogar Gwent conosco em breve. Mas, nós íamos conversar sobre o Dandelion. Então, como foi? Descobriu algo? Conte-me o que descobriu primeiro. Novos hematomas e um chipão rasgado. Fora isso, não tem nada de mais. Ele não estava ficando com nenhuma delas. Elas não o viam há muito tempo. Tudo o que descobri foram algumas das cantadas do Dandelion. E são duvidosas. Acho que tenho algo interessante. O que está esperando? Vamos ouvir! As mulheres da minha lista não veem o Dandelion há um tempo. Todas disseram que ele andava meio estranho. Também mencionaram que ele estava com outra. O problema é que a mulher misteriosa não estava na minha lista. Qual é a aparência dela, dessa moça? Loira e de cover. É uma trovadora, ao que parece. Ela se chama Caloneta, ou algo assim. Ah, assim é claro como dizia. É a Priscila. Sim, só pode ser. Quem é essa Priscila? Uma trovadora, como você disse. Anda bem popular recentemente. Imagine o Dandelion com peitos. É quase isso. Uma imagem interessante. Então, como o Dandelion conseguiu conhecer a sua versão feminina? Acho que ele se apaixonou. O que posso dizer? Talvez ele finalmente tenha conhecido o seu par. Ela é um par para ele mesmo. Talvez até mais. Ele está completamente apaixonado. Comendo na mão dela. Está bem. Acho que vamos ter que falar com ela. A Priscila trabalha com uma trupe de mímicos. Renard e os raposas. Quando estão na cidade, ela se apresenta à noite no Pescador Rei. Significa que fomos sentenciados a uma noite de poesia? Precisa reclamar! Sentenciados, né? Você vai ver. Basicamente, uma sentença de morte mesmo. Vamos embora, né? Encontre-se com o Zoltan, o Rei Pescador após o ano de cima. Tem que esperar a noite fora. De que vila você é? Salveiros. Está aqui mais ou menos perto, né? Realmente, cara. Ou e para mim, pelo menos. E numa dessas noites de poesia, é a pior coisa que pode acontecer, cara. Credo. Você tem que ter muito saco. Eu não sou uma dessas pessoas que tem um ouvido artístico nem nada. Caralho! Nossa, achei que a mulher estava morta no chão aqui do nada. Após o anoitecer, né? Vamos meditar aqui para passar o tempo rápido. Deu certo. Ah, já está aqui. Vamos procurar algum lugar para descansar a bunda. Deve começar em breve. Será que é ela? A questão dele é um manda fácil mesmo, cara. Puta que pariu. E ainda por ser meio artista, igual a ele, né? É muito legal. É muito legal. Apesar da música ser bonita, eu vou cortá-la aí, gente, porque pode dar problemas de direitos autorais. Não sei se a CD Projekt Red tá pegando nisso, mas além disso, ia ficar muito bom isso aqui também. É porque, pra quem não sabe, se você colocar músicas que não é permitido usar livremente aí no YouTube, pode dar uns probleminhas aí, certo? Então, eu prefiro tentar não colocar pra não dar problema. Eu conheço a sua velha. Eu sei quem ele é. Foi ele que matou os rapazes tabirianos no palmar branco. Silêncio, mulher. Viemos para ouvir música. Um assassino? Há uma guerra acontecendo. Alguns morrem. Ah, por favor, discutam isso em outro lugar. Disputas e brigas de novo? E me disseram que este era um estabelecimento decente. Se eu conheço o Geralt, ele arriscou o pescoço pra salvar a bunda de alguém. Salvar, você diz? Ele matou gente. Não deixe eles te provocarem. Lá está a porta. Resolvam lá fora. Vamos. Que velha enjoada, cara. Se eu me lembro bem, quando eu matei os caras, é porque eles estavam criando confusão. Capital cultural do mundo, porra nenhuma! Que velha babaca. Por que você não volta pra sua vila de novo? Permitam-me as apresentações. Esta é Priscila, conhecida também como Caloneta. É tão talentosa quanto é bela. E este... É o Geralt de Rivia, eu sei. O Dandelion falou muito sobre você. E eu ouvi com respiração ofegante. Nossa senhora. Não se surpreenda. Afinal, duvido que poderia pensar num tema mais adequado para uma canção do que o amor de um pulso por uma feiticeira. Ou deveria dizer... Por feiticeiras. Parece que Dandelion foi meticuloso ao contar a minha história. Até nos detalhes particulares e insignificantes. Ele contou algo sobre ele próprio? Como para onde estaria indo? Esplêndido. Que engraçado. Sério? Então, até mais. Aqui não. Venha comigo. Eu já tava achando que ela era doida, né, cara? Eu não tinha contado piada nenhuma. E ela dispara em risadas aí. Há um motivo para toda essa descrição? Há um ótimo motivo. Quando viu Dandelion pela última vez, ele me disse que estava planejando um assalto ao cofre de Sig Helven. Por mil ovelhas. E não o vejo desde então. Deixa eu adivinhar. A tentativa de roubo fracassou? Bem, ele não está sendo levado por aí em uma carruagem com joias. Então, acho que sim. Perguntei por ele em toda parte, mas parece que um gato comeu a língua de toda a cidade. Descobri só que ele causou um escândalo na casa do filho da puta Júnior. Então, os homens do filho da puta perseguiram-o por toda essa dúvida. Filho da puta Júnior. Não me soa familiar. Filho da puta, filho da puta Júnior. Não, literalmente. Uma família é boa, não é isso? Entendi. Você não é fã dele. Mas o que ele te fez? Que tal a toda a cidade? Ele é um dos quatro chefões que controlam o submundo da cidade. Os outros são Sig Helvan, Carlo Cutello Varese e o rei dos mendigos. O safado. O Cutello só não usa não é não. Pelo menos vão oferecer uma igreja também. Não me for ver a instituição venerável no meio de tudo. Senão estaríamos ferrados até... O rei dos mendigos, eu acho que eu já vi. Fiz uma quest mais ou menos ligada a ele. Secundária. Lá vou eu outra vez. Correr ao resgate do Dandélion. Ele tem que me pagar um salário. Esteja onde estiver, duvido mesmo que esteja com humor para piadinhas. Eu também não estou, na verdade. Relaxa. Eu tiro ele dessa. Tenho que falar com tal filho da puta, Lace. E consiga Helvan. Sabe onde posso encontrá-los? Não sei quanto ao filho da puta, mas o Helvan tem uma casa de banho. Porém, tome cuidado. Ele é um sujeito perigoso. Eu também sou. Não duvido. Mas o Dandélion não o é. Eu lhe imploro que se apresse. E que me avise logo que descobrir algo. Opa, se o Dandélion morrer, eu volto aqui, cara. Com certeza. Pessilo. Caraca, esse cara é muito cagaço, né, velho? Você põe de lábio até, né, cara? Essas histórias dos poetas, os barros, costumam ser, né? Por isso que está nessa situação ótima que ele está. Só não sei por que foi inventar de roubar um banco. Não precisa disso. Aqui tem, sei lá, 15 mulheres. Não precisa de um banco. Não precisa de dinheiro. Para quê? Ah, então nesse local que eu já vim aqui, estava trancado e não tinha nada para fazer aqui dentro. Agora já sabemos o que faz aqui. O que se faz? Uma casa de banho, né, que falou? Abra a porta. Qual é o problema? A casa de banho está fechada. Preciso falar com o dono. Eu sei que ele está aqui. Eu não sei se importa, já que ele está muito ocupado. Diga a ele que Geralt de Rivia quer falar com ele. Não posso prometer que o senhor Helvan terá... Quero apostar. Muito bem, irem tentar. Acorda, por favor. Tem que esperar agora, né? Segui Helvan, o convida cordialmente a juntar-se a ele. Eu sou Raven. O encontro é na casa de banhos. Passaremos pelo vestiário para que possa deixar as suas roupas. Vamos. Casa de banhos possivelmente pode ter... Pode se desvir aqui. O seu equipamento ficará seguro. Então, eu não vou tentar nem olhar muito lá dentro. Porque, se não, eu vou ter muito trabalho de ficar pôr no... Segui Helvan, aguarda na outra sala. O quê? Ficar pondo muita... O que foi errado? Ficar pondo muita... Opa! É, vamos olhando pro chão. Todo cabelo branco. E o Junior portou a mão dele e mandou um regrado para ver o maior... Adorável. E então, ele parece um cavalo... Não está oferecendo uma... Muita censura. Mas vai dar mais trabalho ainda. Calma, Cotelo. O filho da puta, Junior, é um homem morto. Vou mandar o meu escriba mandar um aviso. Você não tem um escriba. E nós vamos eliminar o Junior... Quando e somente quando todos dissermos sim. Helvan, o seu convidado. São os três líderes da cidade? Eles mais o filho da puta? Por que diabos você o deixou entrar? Porque eu quero falar com ele. Este é Gerald, terrível. É bom vê-lo novamente. Como sempre estou por fora. Quem diabos é você? Ele parece muito com o outro, não, né? Eu esqueci o nome, mas o que... Que... Sou um bruxo. Está me ajudando. Está com problema nos canos? Ah, muito bom, até o cabelo. O Gerald é um amigo dos velhos tempos, porém... Vemos intrusos. Alguém entrou na casa de banho. Vários homens. De que porra ele está falando? Vidente do caralho? Ah, não se dá louca. Por favor, não! Mas que merda. Eu sabia. Alguma arma que morreu. Eu sabia do que exatamente. Só alguns. Ah, me dá a espada, vai, por favor. Peguei um porrete, cara. Uma massa. Massa é... Não é coisa de anão. Ele devia ter ficado tão... Não ganha nada com isso. Não ganha nada com isso. O que é isso? Eu vou te dar uma suca de pica! Vou te dar uma suca de pica, nesse mesmo? Merda, cara. Foi o anão que falou isso, com certeza. Bom trabalho, senhores. Sinto muito pelo acontecido. A minha segurança falhou. Vou descobrir quem foi e por quem e como. Eles eram bandidos do filho da puta. A questão aqui é quem e como. Não comece outra vez. Especialmente não na frente de nosso convidado. O cara ali. O que tem uma capa... Quem entrou logo antes de atacar? Pei de aranha. Coincidência? Por que será aqui, Oduv? Vamos dar a ele uma chance de explicar. Sou grandão aí que não tem nada. Vamos ver quem que são os caras. Não vai me apresentar aos seus amigos? Ainda bem que Rabin não está aqui. Ele daria umas boas pancadas no meu trabalho. Francis Pedilan, você já conhece. Mas quem é que não ouviu falar desse patrono das belas artes e amigo dos empreendedores com recursos e missões limitados? Ele me conhece, mas... E o anão é Carlo, parece. Também conhecido como Cutelo. Carlo está no ramo do entretenimento. Estou procurando pelo filho da puta, Junior. Interessante. O que quer com ele? O Junior vai me ajudar a encontrar alguém. O filho da puta nunca ajudou ninguém na sua maldita vida. Eu vou pedir com jeitinho. Estou vendo, Cutelo? Quem sabe se você não tivesse chamado Junior de Papa Gil e tivesse perguntado direito, ele tivesse aparecido hoje. Senhores, vocês estão malucos? Querem bater papo? O filho da puta quer nos pegar. E ele vai conseguir no fim. Temos que matá-lo antes. Então, por favor, sentem-se aqui, de molho, peidando e assistindo às bolhas enquanto eu mando os meus rapazes até os esconderijos do filho da puta. Eles vão fazer barulho e fazer o desgraçado se mostrar. Caraca, as tatuagens dele são muito loucas, né? E você, geriátrico? Não tem ligação nenhuma. Não seja lá qual for o seu nome de merda. Quer encontrar o filho da puta? Encontre-me primeiro. Não tem nexo nenhum as tatuagens, cara. Alguma ideia sobre o paradeiro do Junior? Agradeço por qualquer pista. Se diga. Estou mulher pelada, um cara pelado. Vale a pena tentar. O Geralt tem um setinho para encontrar pessoas. E ele é discreto, porque é uma virtude. Deixo com você, então. Eu... Virei você amanhã, Francis. Terminaremos a nossa conversa. Então, que tal nos vestirmos? Claro, claro. Então, conversar... Vamos acelerar, então. Que confusão aquilo. Nunca achei que fosse ficar feliz em ver o homem responsável por eu tomar tantos banhos. Se você estiver um pouco mais limpo por causa disso, devo dizer que valeu a pena quebrar seu tornozelo. Não sarou direito. Dá pra acreditar? Preciso deixar imerso na água quente pelo menos seis vezes por dia agora. Senão, lateja como os sinos de Belcler ao amanhecer. Caralho. Sinto muito por isso. Isso deve ser coisa doente ou doente, talvez. Ora, considere isso resolvido. Agora, pode me mostrar um pouco de compaixão a mais? Pode ser uma recuperação milagrosa para mim. Veja bem, Helwin. Não, Tickstra. Não estou com saco para os seus codinomes, senhas e afins. Estou aqui por motivos específicos. Se quiser ouvir, fique à vontade. Se não, prefiro que me poupe da sua sabedoria ou me bote pra fora. Ah, que mal tem. Fale. Acha que o Cutelo vai encontrar o filho da puta? Talvez, talvez não. Mas ele vai queimar meia cidade tentando. Que despedes. Deixe ele trabalhar sozinho, eu digo. Alguma ideia? O Junior tem áreas da cidade nas quais ele é forte. Invada-as e procure. Mas seja discreto. Nada de velocidade e fúria e ficar balançando seu pinto de aço por aí. Faz sentido perguntar, eu suponho. O Junior pode estar se escondendo, mas ele vai ter que recolher dinheiro. Não pode se isolar. Apostas. Esse é o carro-chefe. O Junior controla o maior cassino da cidade. Nunca vou esquecer de quando o hierarca Emelfat causou de tudo por lá. O desgraçado apostou e perdeu o seu anel de rubi. Também tem a arena no interior da cidade. Um esquema de apostas que gera quase tanto quanto o cassino. Eles estão sempre procurando por alguém forte para contar. Suponho... Tá, então ele vai falar alguns locais aqui. Onde você realmente... Explicar cada um dos três locais que ele pode ter. Né? Você mexeu... Uma casa, uma arena, um cassino. É, só esses mesmo. Vou ver se encontro. Passo. Vabros. E se não... Ah, eu posso jogar Gwent com ele. Então eu vou pausar o vídeo aqui porque eu quero mais uma carta única aqui. Então espere um minutinho aí. Voltando aqui, né, cara. Vocês provavelmente vão ganhar aqui nesse round já. Vocês perceberam aqui que eu já tenho o Vesemir, né? Que é um dos personagens principais da história, né? Tá bom. É só isso. Ganhei os dois rounds dele. Ele é fraco até. Vinte e dois e três, sete, vinte e dois a um. Nada mal. Estou vendo que você não tem esterar de Thyssen no seu baralho. Tomem pra você. Suponho que seja uma carta boa, né? Ah, que bom. Ganhei uma nova missão de jogar Gwent por aí. Eu adoro fazer essas fortalecendo o meu baralho. Então agora... O que é que eu tenho que fazer? Visite os três locais. Cara, eu vou dar um pause e vou nos três rapidinho já nesse vídeo porque a gente tenta acabar essa missão de uma vez, né? Já vou já pro próximo. Chegando aqui já no primeiro local, né? Ouviram? Tá me dando nos ne... Saudações. Não te conheço. Não vou te deixar entrar. E não fique aí parado, porra. Ah, isso é moleza pra mim. Quero uma chance na arena. Entra. Quem manda aqui? O Igor. Chamam ele de gancho. Que porra, rapaz. Não surto de vizinho. Liga o corredor, depois vire a esquerda. Eu sei que a gente vai ter que fazer uma luta aqui. Tom! Caraca, essa cidade é cheia de coisa mesmo, né? Cheia de... De caminhos subterrâneos. Isso é legal, cara. No Assassin's Creed 2 tinha isso. Era muito bom. Preciso de trabalho. O que sabe fazer? Sou bom como a espada. Não esnobariam. E quem aqui você... Filho da puta, Junior fez muitos inimigos. Disse eu... O Junior sabe cuidar de si. Mas eu não consigo parar de me perguntar. Como você sabe... Ouvi dizer que é só... Esqueça o que ouviu sobre o Junior. Certo. As multidões... Tem algum tipo? Já lutei em um lugar. Já matou uma pessoa. Por que não diz logo que é... Não estou procurando por contratos de matar monstros. Preciso de um... Você vai lutar na arena. Sou... Organize a luta. Já um fim. Começamos agora. Estou sempre... Excelente. Vamos lá. Ok. Então tem que ganhar três lutas, né? Preparem o dinheiro. Não sei se eu posso usar os sinais. Se puder... Do extremo leste. Onde a vida de um homem não vale nem um copo d'água. Um bruxo. Um mutante assassino. E o seu oponente é Gustavo Goene. Um homem que saiu a manteira da mãe. Eu tenho filho. Não vou matá-lo. Já pode. Deixe-me morrer. Voltem os cães. Quantos cães vão? O bruxo venceu! Próxima luta. Preparem-se para lutar. O bruxo contra os irmãos peludos. Direto das ilhas selvagens de Skelling. Tem problema nunca no capo. Vire os cintos das montanhas. Eles vieram para matar. Arrenda-se ou termine como o seu irmão. Nunca. Quando eu tive o primeiro, eu tive que sem contar os segundos. E Gustavo Goene, que gostaram seus oponentes. Próxima luta. Fez o bruxo. Passando o que ele faz de melhor. Cara a cara com as feras. Espera que esse cara vai me ajudar. Fera que eu vou ali. Que... Ah, tá um... Firenest. 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 Ah, moleza. Eles sempre me lembram coisa de mim. Muita gente provavelmente. Muita gente provavelmente. Mercadão, mas eu sou assim. Deixando-se a mim sem graça. Mas eu sou assim. Cara, realmente não é um jeito mais legal. É, contra... Contra... Contra pessoas, principalmente. Eu acho válido. O lugar assim usando o Axi inteiro. Uh! Uh! Mais sangue! Mais sangue! Querem mais? Soltem as feras! Caralho. É? Só 3,4! Isso não fica mais! Só 3,4! O que é isso, cara? O que é isso? O que foi? A coroa me luda! É! 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 Temos o Boris! Temos o Boris! O Boris deve ser campeão, né? Será que eu solto o Boris? Boris! 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 Especialmente para vocês, pela primeira vez em muito tempo. Soltem o Boris! O que é o Boris? Nossa! Ah, é um luxo. Ok. Já era, vamos lá! Ele não vai longe. Pes tua cabeça, poçada! Porra, calma! O cara morreu, cara! Que vacilo! Mais uma vitória para o bruxo! Que vacilo, velho! Eu devia ter lutado com o urso mais rápido, né? Porra, ele tá me ajudando ainda, velho! Merda! Bravo! Você fodeu com eles, bem feio! Disseram que um verdadeiro Brutamontes veio para a arena. Dá pra acreditar? Tinham razão. Obrigado. Gostaria de saber. Será que ficou muito? Para acabar comigo e não... Bem, já conversamos. Os anões do cutelo estão no esgoto. Eles mataram os guardas. Não fique aí duro que nem pau em casamento. E alguém poderia, por favor, fa... Vocês ouviram? Caraca, matei aquele monte de gente. Ainda vi mais um ainda. Eu preciso ver erecer. Eu ganho tanto de Valentim Airport. Que спасибо necessário? Desculpa! Paraagar muitouta aproximadamente. Com essa? Espere suas puridades! Segúncios do Médio nao Herrera. Devia vasculhar neste mural. Sem dúvida! ... ... ... ... ... É só um beijo, hein? Bora. Não sei nem o que tá ajudando esses amantes, hein? Grande mão! Vambora. Pra mim não é que eu... A questão é, pra onde é o meu caminho? Vou pro caminho errado aqui, provavelmente. Leia o documento. A mensagem de igua. Ok. A mensagem não tem nada muito útil ali, não. Pera aí. Pô, o problema é esse, né? Em que andar? Tá com pinta de ser lá embaixo, mas... Aqui não tem nada. Vai ser de novo então, né? Embora se fosse lá embaixo, teoricamente... Teoricamente... Ia tá com o símbolo de um andar abaixo, né? Aqui não tem uma... Uma setinha pra baixo. E... Vermelha, né? Aqui. Uma tocha. O chão está gasto por uma porta movediça. Algo está atrás da parede. Não, filho. Eu preciso puxar essa alavanca. Não tem dificuldade. É só alavanca. O problema é esse nesse jogo. É um bocado difícil. Olha, eu não quero usar o Igne. Eu quero interagir com essa merda. Deu. Tem um estoque de coisas boas aqui agora, né? Suponho. Ou não, né? Só coisas comuns até o momento. De nada muito ótimo. Ok. Misteriose. Trinta coroas. Vamos ler, né? Ah, não vou ler isso tudo agora, não. Senão o vídeo vai alongando. Será que o Dijkstra sabe que o Junior fez um acordo com os rebeldeiros? Ok. Então não teve nada aqui nessa. Aí agora... Agora eu não sei, né, cara? Será que se eu só for lá e fizer a terceira missão ali do canto? Estão vendo? Fale com o Dijkstra Sobre a ligação dele se já vai direto. Se eu tiver aqui nos três lugares com missões longas assim, vai demorar um bocadinho, né? Não vai dar pra terminar aqui nesse índio que já não... Ele tá muito grande já, né? Vou tentar falar com ele rapidinho lá. Eu vou dar um pause aqui. Acho que nem precisa também. Tá colado já, né? Opa! Tá colado errado. É, mas a segunda coisa ali é que o caminho mais perto mesmo. É, mas isso tá errado, cara. É isso aí, Carpiado! Comandando na direção totalmente oposta ali. Corra, Carpiado! Calhh Que ele não poderia dar trótica aí. Quer dizer, não poderia dar... Down o barco. Nossa! Que ele não poderia dar... Down o barco. Uhhh Por que é que eu posso andar assim pra lá? O dever chama. Vamos ver se ele já termina isso agora, né? Tem um minutinho. Sim. Ou... William, se essa informa... As minhas simpatias não têm nada a ver com isso. O filho da puta lhe empolgou com o nosso acordo e... Preciso de alguém que possa me levar até o Júnior. Não tenho, mas... Explique. Vernon Roche. Ele está escondido com seus homens em um acampamento perto de Oxenfort. Eu tenho uma carta no Wendt que chamou Vernon Roche. A carta mais forte, assim, de poder, pelo menos. Pelo menos de efeito, né? Mas ele é muito boa, cara. É, cara. Então eu vou... Tá longe pra caralho aqui. Eu vou... Terminar o vídeo por aqui. No próximo eu continuo. O Mario falou, era só esse vídeo. Até o próximo.